Vou então aqui arrancar com os slides para hoje, para nos focarmos aqui então neste tópico de publicação de dados e do nosso Data Repositório, um novo serviço, muito obrigado a quem entretanto já se juntou a nós. Se quiserem partilhar aí também, partilhar a vossa proveniência, vá lá de que departamento, escola, instituto, unidade de investigação é que são, teríamos muito gosto em saber para podermos conversar um bocadinho melhor, nós queremos fazer isso de algum modo aplicado também e estamos aqui para divulgar estas boas práticas e este serviço em concreto, que está numa fase inicial e portanto quanto mais input nós pudermos ter, portanto se puderem partilhar aí, uma outra pessoa já conheço, estão também aqui algumas pessoas da equipa, mas se puderem dizer quem são, agradecer, agradecer muito, ficávamos muito agradecidos por isso, ok, excelente, obrigado Cíntia, obrigado Milene, até a Elisabeth, obrigado, Marisa já é a nossa colega e já está de algum modo ligada aqui ao Data Repositório, como uma das comunidades primeiras a usar e portanto nós queremos, excelente, vão partilhando aqui que eu vou dando uma espreitadela, basicamente nós temos dois grandes objetivos com este webinar e para conversarmos aqui com vocês, é falar um pouco da importância da abertura e da publicação de dados, mas usamos a palavra publicar dados, ok, estamos nesta semana que estamos a celebrar e a assinalar a semana do acesso aberto e portanto falamos da abertura dos outputs científicos, falamos também da abertura dos dados, mas usamos a palavra publicar, é para isto que o Data Repositório serve e porque é uma prática que temos que incentivar cada vez mais a perceber que os produtos, os resultados da investigação não são só aquela literatura científica que nós estamos mais habituados, os reportes, os artigos ou as teses, mas é também preciso dar visibilidade e dar consistência em termos de publicação e dos sistemas que usamos para o impacto e a visibilidade desses outputs também aos dados e é isto que estamos aqui a tentar fazer, portanto a relevância da abertura de dados, onde publicar dados e depois vamos para o Data Repositório e perceber quais é que são os ganhos que temos em usar este repositório, como é que o repositório na prática ajuda a publicar, ajuda a publicar de uma forma controlada, que é uma preocupação importante que temos que ter quando falamos de dados e também na perspectiva nossa da unidade de serviços, do serviço de documentação e das bibliotecas, é também um contributo para ajudar à gestão. Não é o único sistema que devíamos ter na Universidade do Minho para apoiar a gestão de dados, mas este é um sistema que vai, de certo modo, ajudar. Esqueci-me só de dizer, o meu nome é Pedro Príncipe, sou responsável do Gabinete de Gestão de Informação Científica, Repositórios e Ciência Aberta dos Serviços das Bibliotecas da Uninho, onde estão os vários serviços que temos estado aqui a apresentar nesta semana. O André Vieira e a Paula Moura, que depois também mostraram aqui as caras deles, são pessoas que acompanham como apoio ao Data Repositório. Ok, André, obrigado. E a Paula Moura, o André Vieira também fará uma demonstração daqui a bocado. E portanto são as pessoas que serão as nossas caras e quem poderá apoiar. Obrigado Paula. Quem poderá apoiar a qualquer contacto que farão, que farão connosco para usarem o Data Repositório. Ok, vamos detalhar estes tópicos e depois fazer uma demo no fim e pelo meio, qualquer momento em que queiram fazer questões, estejam à vontade. Mas não queria começar a falar mais dos detalhes específicos da publicação sem antes só fazer aqui uma chamada de atenção, uma permissa, porque estamos nesta semana do acesso aberto, em que há aqui uma relevância atualmente muito grande para a publicação, para a abertura dos dados. Os dados têm um poder enorme, sabemos disso. O momento em que estamos a viver, aliás, é prova disso mesmo, que a necessidade de uma maior abertura, a relevância que a ciência aberta tem para o progresso científico está aprovada com todas essas questões relacionadas com a Covid-19 e muito particularmente a importância que tem a abertura dos dados. E uma boa gestão dos dados é crítica neste processo de encontrar soluções científicas para o combate à pandemia que estamos a viver. É fundamental a questão dos dados e, portanto, o poder dos dados no mundo atual é muito grande, no mundo digital é extraordinário. Fala-se que os dados são um novo petróleo da sociedade. Os dados têm também uma importância muito grande em todos estes novos processos de ciência aberta, porque quando falamos de ciência aberta falamos da abertura dos diferentes tipos de outputs e também dos métodos e dos processos. Depois, duas coisas muito importantes que já são práticas e que nós temos que ter noção, cada vez mais financiadores têm as requisitos sobre a abertura dos dados e sobre processos de gestão de dados e publicação de dados. E também os próprios editores obrigam a que se associe os dados que estão ligados àquele artigo que é submetido para ser publicado. Depois, as instituições têm que contribuir para isto e, para além de várias atividades que temos de fazer, do ponto de vista de oferecer serviços, oferecer sistemas e também ter políticas, para além disto temos todo o papel do próprio investigador, que também tem que de algum modo incluir na sua cultura de investigação também este by default de publicar também os dados. E pronto, no reforço do papel das instituições está este nosso papel, que é reduzido do nosso serviço, que é disponibilizar um serviço. E o serviço é o data repositório. A publicação de dados, então, emerge como muito importante, por razões pragmáticas, para além destes diferentes aspectos, razões para a relevância que eu identifiquei anteriormente, muito, de forma muito importante, a partir da questão dos editores e dos financiadores, e portanto, claramente, os dados têm que garantir um papel mais proeminente. As teses têm muitos dados por trás e, normalmente, nós apenas incluímos uns anexos, ou os dados depois perdem-se quando nós publicamos as teses, e era muito importante que nós pudéssemos ter processos de partilha de dados. Os artigos têm que ter os dados ligados àquelas tabelas, àqueles gráficos, àqueles diagramas, e, portanto, os dados têm que ter um papel muito mais proeminente para a prática da publicação dos output científicos. E também, depois, há razões objetivas e, por isso, os financiadores e os editores estão neste mundo a ter requisitos. Os financiadores requisitos e mandatos da abertura dos dados ou de boas práticas de gestão de dados, os financiadores exigem planos de gestão de dados, como o Horizonte 2020. A FCT, por exemplo, tem recomendações para o depósito de dados em repositórios. E, depois, os editores que têm requisitos, não é este nível que eu falei, mas é requisitos de disponibilização dos dados. Portanto, onde é que os dados estão para que os revisores dos editores das revistas e os leitores possam também, eles próprios, aceder aos dados. E, portanto, o que é que eu tenho que assegurar aqui, e aqui destaco quatro coisas. Asegurar, desde logo, para que haja a possibilidade de eu publicar dados, boas práticas de armazenamento e documentação, ter um bom planeamento, porque o bom planeamento vai-me permitir eu ter, quando chegar o momento de eu clicar no botão ou de eu fazer o processo de upload para um determinado sistema, eu ter os dados devidamente documentados. Depois, eu saber que tenho ao meu dispor um conjunto de repositórios, quer sejam de repositórios disciplinares, quer sejam repositórios disciplinares, disciplinares ou nacionais, ou então repositórios de algum âmbito nacional, disponíveis para mim, e que sejam repositórios que me deem segurança, confiáveis, ou que eu posso usar para depositar os meus dados. E, depois, muito importante, ter práticas de associar dados às publicações. Eu publiquei um determinado artigo, eu meto o Digital Object Identifier para os meus dados, que estão em um determinado repositório. E eu perceber que posso, para além dos outputs de literatura, artigos, reports, como que resultam de um projeto, eu posso também reunir os dados e publicar os dados que são corpos de um determinado projeto. Portanto, eu posso garantir um papel mais proeminente para os dados, por essas quatro, por assegurar estes quatro procedimentos. Vá lá. E que, balizados aqui pelo financiador, eu estou aqui a pôr um print screen do flyer, da Comissão Europeia para o Open Data Pilot do H2020. E aqui um print screen muito interessante, depois podem consultar. Ben Hatcher, que fala sobre o update que fizeram muito recentemente à sua política. Acho que são dois bons exemplos para consubstanciar estas razões. E depois, especificamente para os financiadores, vou dar aqui o exemplo só da Comissão Europeia, porque é para aqui que a FCT também está a ir, e que é um exemplo claro do que muitos também financiadores estão a fazer. E o que é que os financiadores exigem, e por isso o data repositório serve também quem tem projetos da FCT e quem tem projetos do H2020, ou futuros projetos financiados no âmbito da Comissão Europeia. Não pede que todos os dados sejam depositados, pede que os dados, porque pelo menos os dados que validem resultados que são publicados em revistas científicas, estejam depositados em repositórios, e que eu tenha um plano de gestão de dados, onde identifique datasets que eu vou gerar, conjuntos de dados, e que eu diga quando é que os vou publicar, e que medidas é que eu vou ter de abertura a esses dados. Portanto, aqui nos requisitos do H2020, fala-se dos dados que estão ligados a revistas, outros conjuntos de dados que eu vou gerar no processo, no ciclo de vida do meu projeto de investigação, e depois manter um plano de gestão de dados identificado, onde eu ponho, identifico os dados que eu vou estar a gerar, e asseguro que tenho um ou mais repositórios onde vou colocar os meus dados. É isto que a Comissão Europeia pede, basicamente, identificar os dados, ter um plano de gestão de dados, e dizer, e ter um repositório de referência, ou mais do que um repositório de referência, onde eu ou os parceiros do meu projeto depositam os dados. Mas não estamos a falar de que todos os meus outputs, todos os dados que eu estou a gerar no projeto, são necessariamente abertos para ser depositados num repositório. Portanto, eu posso depositar num repositório, de certo modo, muitos dos dados abertos, mas alguns dados embargados, ou outros dados fechados mesmo. E, portanto, seguindo o princípio que a Comissão Europeia tem, as open, as possible, as closed, as necessary, porque há razões que fazem com que, no âmbito do meu projeto de investigação, especificamente no H2020, razões para eu não poder abrir os dados, razões de questões de segurança, ou de privacidade, ou mesmo de alguma de eu querer explorar industrialmente, e, portanto, haver ali um período em que eu tenho que resguardar os dados. E, portanto, há razões para isso, e o que importa é nós percebermos e detalharmos no plano de gestão de dados, que eu vou ter essas razões, e que, de algum modo, até podem ser razões tão grandes que me podem pedir para eu sair do cumprimento destes requisitos, ou podem ser, assim, tão significativas e eu ter conjuntos de dados que não estão fechados, outros estão abertos, e eu possa detalhar isto tudo no plano de gestão de dados. Portanto, os financiadores têm, mais ou menos, esta orientação, estamos a dar aqui o exemplo da Comissão Europeia, e os editores também têm, de algum modo, indicações para isto mesmo. Estava só aqui a ver no chat, que já mais algumas pessoas se apresentaram, e muito obrigado. Os editores também têm tido vários requisitos. Normalmente, todos os editores têm uma página dedicada a isso. Estou aqui com print screens de várias páginas, de vários editores, a Taylor, a Springer, a Elsevier, a Plosk, portanto, vários editores que têm políticas já relativamente à disponibilização dos dados, e já deixam claro, identificam normalmente o que é que práticas é que se deve ter, e que repositórios, e que sistemas é que devem ser usados. Basicamente, existem três tipos de requisitos, que normalmente sobre a disponibilização dos dados os financiadores apresentam. São estes três. Normalmente, eles pedem para que se envie o dataset para o editor, para que, de algum modo, o revisor possa ver, se for necessário, que depositem um dataset no repositório confiável, este é o que mais editores usam, ok? Ou que providenciem simplesmente a informação de contato. E, portanto, não têm nenhuma exigência, ok? Digam-me onde é que estão os dados, mas simplesmente, se alguém, o editor quiser, ou o revisor quiser aceder por alguma razão de validação, eles têm quem contactar. temos aqui esta nuance entre alguns editores que pedem para que se usem sistemas deles próprios, como a Elsevier, que já tem um repositório próprio, que é o Mendeley Data, para isso mesmo, ou outros editores que deixam à escolha dos autores o sítio onde depositar. O alerta aqui, da nossa parte, é que depositarem repositórios confiáveis na posse das comunidades de investigação nos repositórios disciplinares e da responsabilidade de instituições para repositórios institucionais é, na nossa perspectiva, o mais adequado. É o que nós aconselhamos a que os investigadores da Universidade do Minho façam. Claro que são livres de fazer o que bem entender do ponto de vista do cumprimento dos requisitos dos editores, mas uma das razões para nós termos o Data Repositório é precisamente para cumprir os requisitos também dos editores. Para além dos financiadores e de boas práticas de gestão, é também para cumprir estes requisitos. E cumprem-nos. E o nosso Data Repositório cumpre isso tudo. Portanto, nós deixamos este alerta que é se estamos a também a dar os nossos dados a outros serviços que não os que estão debaixo do chapéu de uma instituição ou de uma comunidade de investigadores, estamos a contribuir para o que aconteceu com as publicações, deixarmos de ter o controle das publicações, passarmos a qualquer dia também a ter que pagar para publicar e depois também para aceder a dados. Há estes serviços, há bancos de dados em que nós pagamos para aceder e para depositar, bancos de dados que são robustos, disciplinares e que têm serviços de valor acrescentado em cima deles e isso justifica-se, mas não estão debaixo da alçada de nenhum editor que depois liga publicações a dados, os dados devem estar na posse de quem os produziu e depois tirou resultados. Antes de passarmos ao data repositório, uma última referência para tirarmos algumas dúvidas do que é que estamos a falar quando estamos a falar da publicação de dados e o que é que estamos a falar quando estamos a falar destes requisitos que os editores têm ou que os financiadores têm ou que as nossas boas práticas de publicação de dados devem ter. Existem diferentes níveis de publicação dos dados. Nós podemos publicar dados no repositório, por exemplo, da Universidade do Minho e tê-los fechados. Temos só os metadados, o mundo sabe só que aquelas pessoas ou aquela unidade de investigação andou a produzir aqueles dados com aquela descrição. Podemos ter os dados restritos a determinadas pessoas ou determinada instituição. Podemos ter os dados publicados livremente e de algum modo com acesso controlado. Ou podemos ter os dados embargados, o que quer dizer que o mundo sabe que os meus dados estão aqui publicados e que no final de um ano ou de dois anos eles vão ser tornados públicos, ou simplesmente dados abertos ou formatos abertos disponíveis para quem vai ao registro, clica e faz o download. Mas nestes diferentes níveis de acesso o que eu tenho são diferentes níveis também de processamento dos dados e eu preciso de entender que quando um financiador como a Comissão Europeia pede que os dados sejam abertos eles não estão a falar dos dados brutos. Nós não estamos aqui num nível de open data gov de dados governamentais abertos que há razões até do ponto de vista legal para que os serviços e entidades públicas os abram. Não, estamos a falar de unidades de investigação de investigadores que produzem dados que recolhem dados que estão dados em bruto e que depois que eles são analisados e processados e neste layer de dados processados é que nós temos o conjunto dos dados que devem ser os dados passíveis de ser partilhados. E reparem que ainda estamos a usar nas bolinhas a referência a dados partilhados e não a dados abertos. Portanto, nestes dados que nós processamos nestes subconjuntos de dados nestes dados que podem eventualmente até não ser conclusivos nós podemos partilhá-los partilhá-los com os nossos grupos com outros grupos de investigação partilhá-los dentro da minha instituição partilhá-los com outras pessoas interessadas que me digam a mim que querem aceder aos dados e portanto temos neste layer e neste layer de dados partilháveis passíveis de ser partilháveis portanto publicáveis é que eu posso ter os dados que são abertos e portanto não estamos a falar em pegarem nos dados em bruto e pumba tudo ali uns terabytes para dentro do repositório e simplesmente publicar podemos estar a falar nisso se o investigador achar isto relevante mas estamos tendencialmente a falar de dados processados que são passíveis de ser partilhados e publicados e alguns destes são partilhados 100% aberto outros são partilhados de forma embargada ou de alguma forma restrita ok e gostávamos que isto estivesse minimamente claro que é para não ficarmos com este receio mas então é exigir que eu recolha todos os dados em bruto e os publique logo não é isso que temos o que temos depois que acompanhar estes diferentes níveis de processamento e diferentes níveis de abertura são com assegurar que requisitos legais e éticos estejam cumpridos ok que haja processos de anonimização de dados quando temos dados pessoais que quando há questões legais que nós as abordemos devidamente e que por isso limitemos de algum modo o tipo de acesso que temos aos dados ou que façamos algum processo de limpeza dos dados etc pronto parecia-nos importante dar este este slide para tornar isto também público a qualquer momento que queiram colocar perguntas estejam à vontade façam-no no chat ou simplesmente liguem o microfone e introduzam as vossas perguntas então onde é que nós normalmente publicam dados para chegarmos então ao nosso data repositório há revistas que sugerem os serviços para depositar os dados como tipo material suplementar ok e depois temos aqui um slide que depois podem avaliar com mais atenção aspectos positivos e negativos aqui a verde e a vermelho vai lá a verde os mais positivos e a vermelho os menos positivos e não vou ser exaustivo nesta leitura mas queríamos deixar aqui apesar de tudo este quadro para vos apoiar nos vossos processos de decisão portanto há serviços de revistas há serviços repositórios de dados institucionais há serviços de repositórios genéricos e há serviços de repositórios disciplinares no domínio dos serviços dos repositórios há um diretório mundial que se chama re3data que está acessível em re3data.org que é onde estão registados todos os repositórios institucionais e temáticos que existem ou praticamente todos já estão lá mais de um milhar de repositórios registados e nós podemos ter um acesso a perceber se há ali algum repositório disciplinar ou mais específico para a minha área que eu possa usar de qualquer maneira o que nós temos é o nosso repositório institucional que é um repositório que aceita vários tipos de dados que garantimos uma preservação que não tem custos para os membros da comunidade da Universidade do Minho claro que tem algumas limitações e as limitações de algum modo são normalmente associadas à documentação e aos metadados mais específicos ok como não é um repositório de uma disciplina específica é um repositório um pouco mais abrangente pode ter aqui algumas limitações por comparação com um repositório disciplinar mas portanto deste universo de coisas de sistemas que nós temos ao nosso dispor o data repositório surge aqui como um serviço e numa lógica de last resource nós não queremos que seja um sítio onde obrigatoriamente os investigadores têm que colocar os investigadores podem ter que colocar os seus repositórios os seus dados quando estão num projeto num outro repositório porque por questões de consórcio isso os obriga podem preferir um repositório disciplinar temático porque é muito adequado e vamos lá colocar os dados mas não tendo têm aqui um repositório e querendo ter boas práticas têm aqui um repositório e quem está a fazer uma tese de doutoramento tem aqui um repositório para apoiar o seu processo de doutoramento e para quem tem um artigo para publicar numa revista nacional ou estrangeira tem aqui um sítio para colocar os dados e é em datarepositório .uminho.pt que este repositório está disponível e a minha colega Paula Moura já está aqui a partilhar o link pronto qualquer momento liguem a câmera liguem o micro e façam perguntas está bem? então mesmo estou a falar com esta cadência mas estejam liguem ou o micro ou simplesmente liguem a câmera que eu vejo logo que alguém quer intervir portanto temos ao dispor este nosso recurso que serve basicamente então para partilhar para abrir dados para publicar dados não necessariamente abertos com algumas formas de também de fechados mas que vamos poder registar os nossos dados e abri-los ao público e registar significa também ter um digital object identifier e ter uma licença associada mas nós temos queremos também que o repositório sirva de um processo de gestão não é propriamente aquele sítio onde vocês estão a processar a recolher dados uns gigas de dados ou uns teras e vocês estão quase como uma lógica de pasta em algum serviço de storage ou em algum serviço de cloud ou etc colocar aqui dentro não é para isto que ele serve mas de algum modo podem podem colocar aqui ir colocando aqui datasets organizá-los em coleções que permanecem só para vocês privadas vamos mostrar isso e que depois em determinado momento vocês as abrem nós queremos que vocês percebam que têm isto ao vosso dispor pode haver aqui um momento em que vocês chegam ao data repositório criam um registro descrevem o dataset põem os fecheiros e publicam para o mundo saber ou podem simplesmente criar o registro depositar fecheiros ir depositando fecheiros estarem só privados para vocês e quando chegar o momento por questão de publicação do artigo por questão de organização do projeto etc eu carrego no botão e publico os dados e posso publicar aberto ou posso publicar restrito ok e é isto que nós queríamos destacar partilhar publicar e gerir é para essas razões que o nosso data repositório serve algumas pessoas já ouviram isto mas este repositório tem foi construído com base no software Dataverse é um software open source tal como o nosso repositório de publicações de literatura científica que existe o repositório é com base no software de open source designado de TheSpace este é com base no repositório Dataverse é uma plataforma que é usada em várias instituições já algumas instâncias que existem na Europa mas muitas nos Estados Unidos é um repositório que nasceu em Harvard é um sistema open source que nasceu em Harvard o software que nós usamos é o Dataverse a referência que nós tivemos a par de outros use cases que nós estudamos é o repositório de Harvard que usa esta plataforma e que tem uma determinada estrutura que nós também seguimos e que nos apoiamos para aprender a trabalhar entrando aqui então em algumas practicalidades para começarem a ver como é que o repositório funciona então na prática o repositório tem uma estrutura muito interessante e muito flexível por isso é que nos permite ajudar muito não só a parte da publicação mas a parte também da gestão dos dados e portanto nós temos o conceito de Dataverses o Dataverse é o nome do software mas é simultaneamente o nome que se dá dentro do repositório às coleções ok? nós temos Dataverses que criamos nós criamos coleções dentro do repositório quase mini repositórios ou mini comunidades e o que é que é um Dataverse? é um Dataverse na Universidade do Minho pode ser uma escola pode ser um projeto pode ser uma unidade de investigação um grupo de investigadores ok? e é isto que nós queremos que é esta flexibilidade que nós queremos queremos dar podemos ter um Dataverse que seja a escola de engenharia e depois dentro da escola de engenharia estão mais outros Dataverses disponibilizados para projetos ou unidades de investigação e é isto que nós que nós queremos explicar a partir da própria estrutura do software mas a partir da aplicação que nós estamos a dar na Universidade do Minho depois dentro dos Dataverses dentro das coleções nós vamos publicar registros de datasets ok? eu vou criar um registro e vou criar um dataset esse dataset pode ter um fecheiro ou pode ter mil fecheiros ou pode ter dez fecheiros ou pode ter cinco fecheiros ou pode ter cem fecheiros portanto um dataset é um conjunto de dados pode ter apenas ter um fecheiro ou pode ter vários fecheiros e portanto a coleção dentro da coleção datasets dentro de datasets fecheiros e é esta a estrutura do meu repositório a estrutura e a forma como funciona o repositório aqui representado por estes gráficos portanto eu tenho um Dataverse dentro desta caixinha preta que é o meu repositório dentro da caixinha preta do meu repositório tenho caixinhas que são coleções dentro das coleções aqui como vocês veem do lado esquerdo tenho datasets e depois dentro do dataset do cilindrozinho do registro do dataset tenho um fecheiro posso ter os data files posso ter um fecheiro do código por trás de um determinado instrumento ou de um determinado software posso ter a documentação posso ter um fecheiro um txt um documento um pdf etc que me explica em detalhe aquele pacote de dados que eu tenho ali e depois claro tenho metadados que descrevem esta estrutura do repositório que é muito importante antes de dar a palavra ao André para fazer aqui uma demo e explicar mais algumas informações e pelo meio vocês estejam à vontade interrompam-me para fazer perguntas temos o data repositório na prática três slides que eu tenho aqui para destacar nove coisas na prática que são princípios importantes quando publicamos dados que são iguais princípios da publicação de dados iguais às funcionalidades que nós temos no nosso repositório registro de DOIs registro de digital object identifiers é crítico quando estamos a falar da publicação de dados é crítico quando estamos a falar da publicação de artigos tem que ter um BI tem que ter um DOI tem que ter um um handle tem que ter um identificador único nós temos isso para as publicações do nosso repositório temos isso também para para os datasets aqui no nosso repositório no nosso data repositório cada registro que nós fazemos tem um DOI ok este associado a este DOI nós temos uma uma referência aos dados que promove o quê? que promove a citação sempre no topo dos nossos registros está como é que eu devo citar este meu registro ok a publicação de dados promove os créditos promove a possibilidade de eu ser citado também não só para os meus artigos mas também para os dados e é isto que nós queremos também incentivar com o uso do data repositório e depois neste domínio também do do impacto da visibilidade eu também posso ir vendo checando o número de vezes que os meus datasets já foram downloadados portanto quantos downloads já foram baixados quantos downloads é que já fizeram os utilizadores aos meus dados também tenho aqui umas métricas dataset métricas depois num domínio mais de do acesso controlado e da organização dos datasets como já percebemos pela estrutura das caixinhas o que é que eu tenho aqui? eu tenho aqui do meu lado esquerdo um registro de um dataset e o que é que eu tenho aqui embaixo? os ficheiros que compõem este dataset tenho aqui três ficheiros que compõem este dataset tem um determinado título tem um determinado autores tem uma determinada descrição foi feito numa determinada data e tem os ficheiros associado aos ficheiros eu estabeleço qual é que é a licença de uso que eu dou para estes dados neste caso uma licença CC BY NANO Sharealike ok? há diferentes tipos de licenças Creative Commons elas podem ser aplicadas aos dados e eu também posso estabelecer adicionalmente termos de uso específicos por um textinho que explique o que é que eu obrigo o utilizador a fazer com os meus dados a partir do momento em que ele clica no botão e faz o download destes dados estando eles num acesso mais controlado ou num acesso completamente aberto e como é que nós fazemos o acesso controlado? é por esta caixinha que está aqui que diz Guest Book o Guest Book é uma valência que o nosso software tem que é extraordinário que o distingue da maior parte dos outros softwares repositórios que é a possibilidade de eu dizer que estes meus dados só são acessíveis de uma de duas formas se alguém se identificar que quer aceder aos meus dados e eu depois valido essa pessoa e essa pessoa passa a ter acesso a um link para fazer o download ou se eu providencio o acesso automático mediante o utilizador se identificar aquela pessoa vai identificar-se vai dizer o nome vai dizer o e-mail pode dizer mais coisas pode dizer a instituição o que eu quiser estabelecer no Guest Book pode ter um campo de dizer porque é que as razões porque eu estou interessado em fazer download destes dados e a partir do momento em que eu recebo estes campos preenchidos o sistema recebe estes campos preenchidos automaticamente o registro aparece para ser possível fazer o download pelo utilizador portanto eu estabeleço aqui um acesso controlado tenho os termos de uso tenho as licenças que estabelecem logo as regras que eu estabeleço para que usem os meus dados e depois a seguir também posso ter um acesso controlado aos meus dados e uma coisa muito interessante também do data repositório na prática é a possibilidade de eu ter versões eu posso publicar o meu dataset e dentro do meu dataset eu ponho três fecheiros publicados em outubro de 2020 eu em janeiro de 2021 faço um update e eu posso considerar que o que é mais adequado é publicar os fecheiros dentro do mesmo registro e não criar um registro novo e o que eu vou fazer é publicar três novos fecheiros e dizer estes fecheiros são uma nova versão e com isso publico os dados e o que eu tenho aqui interessante é que eu posso depois dizer ao meu sistema olha isto é uma versão é uma desculpem é uma atualização significativa e ao dizer isto ele gera-me um V 2.0 e se eu disser não, não é muito significativa ele gera-me um 1.1 1.2 portanto uma subversão dentro da versão que eu tenho publicada ou então é uma nova versão isto é muito interessante que o nosso sistema também tem para terminar André podes já ir preparando a tua partilha do ecrã em termos de demo o que é que temos mais duas coisas que gostávamos de destacar na prática podemos usar as coleções que eu há bocado expliquei os dataverses os subdataverses para pôr todo o meu conteúdo do meu projeto ou da minha investigação da minha unidade ou do meu doutoramento por exemplo eu crio uma coleção onde vou alimentando com datasets criando vários registros e eu no fim tenho o corpus o conjunto da minha coleção e de dados que eu produzi o que é muito interessante posso ter lá 100 datasets 10 datasets que resultam do trabalho que eu fiz ao longo de um ano ou ao longo de 5 anos ou ao longo de 3 anos de um projeto vamos aqui dar um exemplo de um projeto que já usou o nosso repositório para isso um projeto do Centro de Investigação e Educação que criou uma área e tem lá não sei quantos acho que são a volta de 20 ou 30 datasets criados que resultam no final do seu projeto e posso também identificar as fontes de financiamento para este efeito portanto eu posso dizer ok este meu dataset este meu desculpa esta minha coleção é de um projeto que é financiado pela FCT e eu ponho ali o que o meu financiador me obriga como fizeram os do Eduplaces e depois digo ao financiador no plano de gestão de dados ou nos reportes que ele me obriga dou o link da minha coleção onde está a imagem e o que ele me obrigou a fazer em termos de publicitação do apoio financeiro que eu recebi pronto basicamente é isto que queríamos destacar de premissas razões processos para publicar dados e como é que podem usar o nosso data repositório para publicar dados e o que é que o nosso data repositório tem ao dispor de todos vocês para usarem qualquer momento interrompam nós vamos falando se não nos interromperem Elizabeth muito obrigado pela questão é auto-arquivamento quem determina o guestbook é quem está depositando ok muito obrigado esta questão é muito pertinente André também portanto o nosso data repositório para a primeira parte da pergunta funciona por auto-depósito portanto os utilizadores são livres de criarem um registro o que é controlado é o acesso ao a coleção onde eles vão depositar portanto eles têm que estar autorizados para depositar uma determinada coleção uma coleção que é criada nós neste momento como estamos a começar tudo fazemos isto tudo numas relações mais diretas e por e-mail e por contactos estando isto mais operacionalizado depois entra nos processos em que em cada instituição em cada escola em cada departamento há curadores de dados mas pronto para já registram-se e os utilizadores são livres de depositar portanto têm auto-depósito de dados e portanto não necessitam de validar podem publicar dados corremos este risco portanto mas é mesmo assim essas infraestruturas têm que estar têm que ser flexíveis podemos ter erros podemos ter imperfeições mas pronto vamos construindo o nosso repositório em conjunto e melhorando dia a dia o que é importante é que os nossos investigadores tenham uma ferramenta para poderem publicar dados à medida que necessitem a segunda pergunta sobre o guestbook é muito pertinente o guestbook é gerido ao nível do responsável pela coleção pelo dataverse podemos criar vários guestbooks e o guestbook depois é aplicado àqueles àqueles dados nós podemos ter guestbooks por defeito criados um guestbook genérico que é o guestbook que apresenta o email o nome e as razões para que vão fazer o download e o investigador vai aplicar aquele guestbook o tipo de guestbook não estou a responder bem à pergunta vou recomeçar a resposta certa Elisabeth é quem define o guestbook é quem está a depositar quem define o tipo de guestbook é o gestor do sistema ou o gestor da coleção portanto eu posso como curador daquela coleção estabelecer cinco ou seis tipos de guestbook porque eu conheço a minha comunidade e eu sei o que é que eles mais ou menos já me pediram ou eu vou criando cinco ou seis guestbooks ao longo do processo em que o meu repositório vai sendo usado neste momento nós só temos um guestbook criado mas tenho a certeza que à medida que as pessoas forem usando nós daqui a dois ou três anos já vamos ter se calhar 14 ou 15 tipos de guestbooks diferentes em função das necessidades da comunidade portanto estabelecemos diferentes tipos de guestbooks e depois eles podem estar disponíveis para todo o sistema ou só para aquele dataverse para aquela coleção e portanto houve investigador que tem mandato para depositar em determinada coleção tem autorização para usar os guestbooks que estão disponíveis Ok, muito obrigado pela questão pertinente e assim também ficou uma explicação dada portanto convido-o a registarem-se e agora o André vai aqui demonstrar depois de se registarem no repositório como é que vocês podem usar é importante esclarecer que nós não temos uma autenticação centralizada nesta fase e portanto não basta entrar com os credenciais do Minho e está feito queremos fazer isso brevemente mas para já temos aqui uma forma mais controlada de aceder portanto as pessoas registam-se podem registar usando exatamente as mesmas credenciais portanto têm que usar o mail institucional e podem usar a mesma password nós não vamos saber qual é e portanto ao registarem-se vocês vão poder depois usar o sistema muito bem obrigado Pedro já como podem ver pela partilha do meu Acra podem verificar a possibilidade de criação de uma conta de utilizador podem fazê-lo selecionando o menu sign up no menu superior da página preenchem informação básica para a criação da conta e a partir desse momento para que possam ter a possibilidade de fazer o depósito de um conjunto de dados num dataverse em específico deverão entrar em contato com conosco comigo com o meu colega Paula com o Pedro para que nós possamos dar-vos acesso de depósito a esse dataverse em específico eu agora vou proceder ao login com os meus dados e vou passar a demonstrar como é que um investigador pode proceder ao depósito de um conjunto de dados em primeiro lugar devemos selecionar o dataverse no qual nós queremos fazer o depósito do nosso conjunto de dados por isso por exemplo no menu aliás deixem-me clicar aqui no menu inicial agora sim estou na página inicial vou procurar uma dataverse posso utilizar por exemplo os filtros que tenho na página inicial vou selecionar um dataverse que é um grupo de investigação e eu vou dizer por exemplo que quero depositar um data set na unidade de arqueologia da universidade do minho clico aqui ok e eu enquanto investigador se tiver já a permissão para depositar dados neste dataverse eu irei visualizar este botão aqui de é data ou seja eu tenho a permissão para poder adicionar novos dados por isso clico aqui vou clicar em novo data set nós também conseguimos visualizar a hipótese de criar um dataverse mas por norma um investigador só irá haver a possibilidade de criar um novo data set neste caso eu vejo porque tenho permissão de administrador então clicando em novo data set vamos ter em primeiro lugar um conjunto de metadados de citação metadados esses que fazem uma descrição mais genérica do nosso conjunto de dados e temos como por exemplo o título do nosso conjunto de dados eu vou desde já também preencher estes campos para que possam verificar os passos seguintes que nós também vamos executar vamos chamar por exemplo exemplo de teste da semana do acesso aberto o autor por defeito já surge ou seja lê a informação da minha conta do utilizador e se eu quiser identificar novos autores eu poderei fazê-lo bastando para isso que clico no símbolo aqui do mais e eu poderei adicionar mais autores vamos imaginar que seria a minha colega Paulo Amor de seguida temos a informação de contacto que também automaticamente o dataverse recolhe-se a informação do depositante este contacto é simplesmente para que o próprio sistema envie informações ao depositante sobre atualizações que possam ocorrer ao conjunto de dados de seguida temos a descrição que é nada mais do que um resumo uma grande descrição do nosso conjunto de dados nós aqui estamos a falar no domínio da descrição do conjunto de dados no todo poderemos colocar a data também do nosso conjunto de dados vamos supor que é hoje de seguida definimos qual é que é a área em que é que o nosso conjunto de dados aqui a área surfer vamos considerar por exemplo que estamos em management selecionamos já temos aqui uma lista pré-definida basta selecionar ele já ficou selecionado de seguida temos também a possibilidade de adicionar palavras-chave e aqui também terão a liberdade de adicionar as vossas palavras-chave há um tempo que seguir uma lista já pré-definida como foi o caso anterior podemos também identificar publicações relacionadas vamos imaginar que já tem também por exemplo um artigo publicado ou de conjuntados publicado relacionado com este conjuntados poderão colocar aqui a informação da citação dessa mesma publicação ou conjuntados podem também adicionar notas e por fim temos a data do depósito e o depositante informação que é também depositada por defeito pelo dataverse portanto até aqui nós fizemos uma descrição mais genérica sobre o nosso conjuntados de seguida avançamos para o carregamento dos ficheiros que fazem parte do nosso conjuntados e este carregamento como o meu colega também já referiu pode ir sendo feito ao longo do processo de investigação por isso o investigador pode utilizar esta valência para que à medida que vai produzindo dados vá adicionando aqui os seus ficheiros este dataset pode ficar em modo privado então só o autor é que visualiza este conjunto de dados e apenas quando se sentir confortável ou quando for o momento certo para publicar os dados então a partir daí isto ficará disponível para o público em geral portanto para adicionar ficheiros é muito simples basta clicar na opção select files eu preparei aqui dois ficheiros de teste vou carregar uma nota metodológica e um ficheiro excel com dados aleatórios neste momento o dataverse está a fazer um breve processamento para interpretar os meus ficheiros isso nós vamos cá para baixo ele já foi capaz de identificar o tipo de ficheiro que eu adicionei temos um ficheiro texto temos um ficheiro excel automaticamente também já lhe foi atribuído um identificador persistente único para cada um dos ficheiros que é o MD5 e para além disto nós temos também a possibilidade de adicionar descrições específicas para cada ficheiro isto pode ser útil tanto para o investigador para o ajudar a saber de que é que trata este ficheiro ou também para e sobretudo para auxiliar outros que encontrem os vossos conjuntados a compreender de que é que trata cada um dos ficheiros por exemplo aqui na nota da metodológica vamos imaginar que posso dizer que contém informação descritiva sobre o conjuntados isto faz parte das boas práticas que os investigadores devem cumprir que é disponibilizar informação sobre o que é que contempla este conjunto que tipo de ficheiro que tem que tipo de dados quantitativos ou qualitativos por exemplo que software é que é recomendado para a sua análise entre outros aqui neste ficheiro que é o ficheiro Excel eu aqui poderei dizer aliás não é em filepath é em descrição são os dados em bruto por exemplo ok não estou a conseguir escrever fica saudades o campo de filepath pode ser muito interessante quando nós temos um grande conjunto de ficheiros se nós quisermos organizar os nossos ficheiros digamos numa estrutura em árvore nós podemos fazê-lo para tal indicamos qual é digamos a secção onde este ficheiro vai ficar mas vamos imaginar se nós tivéssemos vários ficheiros sobre notas metodológicas nós poderíamos colocar que digamos a secção principal aqui seria a metodologia e para este ficheiro seria dados desculpa infelizmente não consigo escrever mas ok poderia ficar só assim o nome de dados seria ou seja ficaríamos com duas secções metodologia e dados poderemos ter ainda mais ao fazermos isto cada um destes ficheiros vai ficar arrumado em gavetas entre aspas gavetas essas que chamam metodologia e dados mas isto acaba por ser útil apenas quando nós temos um grande volume de ficheiros e é importante a sua organização para que haja aqui uma organização lógica ok como podem verificar aqui nesta nesta caixa aí azul aqui o sistema já nos está a informar que para que nós possamos descrever com um maior detalhe este conjunto dos conjuntados nós podemos fazê-lo numa etapa posterior que é após salvar esta informação depois de salvarmos esta informação poderemos então acrescentar mais metadados disciplinares e definir também por exemplo as condições de acesso a este conjunto portanto neste momento eu já estou em condições para poder salvar por isso eu vou clicar em save e já podemos ver a informação descritiva do nosso conjuntados temos o título já temos aqui informação de citação ok mas como também poderemos verificar aqui nestas tags temos a informação de que isto é uma versão rascunha e que não foi publicado ok isto é só é visível para mim enquanto autor e para o curador do dataverse em que este em que este conjuntado está publicado se procuramos um pouco a página mais para baixo vamos observar os nossos fecheiros e temos aqui também quatro abas ok e aqui é onde nós nos vamos focar se por um lado podemos visualizar os fecheiros na segunda aba temos os metadados aqui apenas visualizamos os dados de citação que descrevemos num primeiro lugar no entanto nós podemos também assinar mais metadados metadados específicos e para o fazer basta clicar no botão aqui do nosso lado direito que é adicionar ou editar metadados e que tipo de metadados é que um investigador aqui pode colocar depende da parametrização que o curador do dataverse tenha feito para esta grande coleção porque de acordo com a área disciplinar de cada dataverse o curador pode definir que tipo de metadados é que estão disponíveis para descrever aqui se nós procuramos a página mais para baixo em primeiro lugar vemos os metadados de citação mas a seguir nós vamos ter a possibilidade de ver mais metadados para além de vermos mais campos no que diz respeito aos metadados de citação que nós poderíamos cumprir aqui por exemplo ao qual este conjunto está associado entre outras informações como podem aqui verificar por exemplo o software aqui o software é que software é que foi utilizado para analisar estes dados entre outros mas mais para baixo aquilo que agora quero mostrar nós para este dataverse que é da unidade de arqueologia nós temos três tipos de metadados que o investigador pode utilizar temos por um lado os metadados geoespaciais que no caso de arqueologia é importante porque preenchendo estes dados estes metadados nós podemos especificar por exemplo o local de uma escavação arqueológica ou o local do achado destes dados que estão aqui descritos é um tipo de aplicação ou mesmo para além de ser a nível da arqueologia por exemplo algum tipo de experiência que seja feita num local em específico como recolha de dados vamos imaginar também na área de geologia é possível fazer esta descrição de revisão de seguida temos metadados das ciências sociais e humanidades e que encontramos também tipos de metadados específicos disciplinares para esta área e que o investigador pode descrever de acordo com as suas necessidades por fim temos aqui um conjunto de metadados mais genérico que são os metadados de uma revista científica por exemplo aqui nós podemos indicar o volume o número a publicação e o tipo de artigo para outras áreas disciplinares existem também por defeito no Dataverse outros conjuntos de metadados que estão disponíveis tal como o meu colega Pedro também já mencionou nem todas as áreas disciplinares são abrangidas por estes metadados específicos no entanto é algo que a própria comunidade também se encontra a desenvolver a comunidade Dataverse um conjunto de instituições que já digamos participam deste software utilizam este software e portanto esta necessidade que nós temos outros também a têm por isso é um trabalho da comunidade para poder contribuir e disponibilizar mais metadados específicos para que assim seja possível escrever de forma específica em cada área do conhecimento os nossos metadados portanto para finalizar aqui a questão dos metadados vou salvar as alterações já adicionei mais metadados e de seguida nós temos a possibilidade de editar os termos de uso ou seja de que forma é que os meus dados podem ser acedidos e reutilizados por outros por defeito o Dataverse aplica a licença CC0 do domínio público isto porque é considerado com boa prática que os dados sejam colocados disponíveis à comunidade desta forma no entanto nós poderemos alterar isto como é que o podemos fazer mais uma vez temos o botão do lado direito que nos permite editar em Edit Terms Requirements e temos um conjunto de opções a nosso dispor vamos aqui mais para cima e logo à partida se eu não concordar ou se eu não quiser se eu achar que não é adequada esta licença de CC0 eu posso dizer não não aplicar esta licença ok a partir daí eu posso por exemplo nesta caixa de texto descrever de que forma é que os meus dados podem ser utilizados por outros se eu quiser aplicar uma outra licença Creative Commons por exemplo a licença CC BY eu poderei fazê-lo também para isso é necessário colocar aqui uma informação em código não é assim tão intuitivo quanto isso seria mais fácil se tivéssemos por exemplo aqui uma caixa pendente que nos permitisse selecionar mas o Dataverse não permite isso no entanto existe uma alternativa também muito que acaba por ser também bastante fácil nós produzimos um guia para auxiliar aqueles que utilizam o nosso serviço minha colega Paula também poderá colocar o link para esse guia aqui no chat em que nós disponibilizamos o código que deve ser colocado aqui nesta caixa caso nós queiramos utilizar uma outra licença Creative Commons ok basta colocar aqui essa informação e ficará visível ao público a etiqueta por exemplo da licença Creative Commons CC BY mas poderemos para além disto definir um outro conjunto de condições ok como podem verificar aqui nos diferentes nas diferentes possibilidades de preenchimento ok mais cá em baixo nós também poderemos definir permissões de acesso para os fecheiros que nós colocamos como restritos ok ou seja tanto podemos definir os direitos de acesso ao dataset no seu conjunto mas também definir condições de acesso aos fecheiros em específico ou seja se eu colocar aqui o visto nesta opção ativar o pedido de acesso estou a dizer que para os fecheiros que eu considero que são de acesso restrito eu vou permitir que surja lá um botãozinho que diga solicitar acesso ok por isso vocês dizem à comunidade ok estes dados são de acesso restrito mas se alguém quiser solicitar o acesso e dizer o porquê que é que não aceitar aceder a esses dados tem lá um botão que lhes permite fazer esse pedido e está depois na digamos na poça do autor ou do depositante deste conjunto de dados decidir se disponibiliza ou não acesso a este fecheiro ok poderá colocar aqui a informação que é considerar relevante também ok e por fim surge então o guestbook que também já foi apresentado e descrito pelo meu colega caso para este dataverse já tenha sido criado um guestbook vocês irão conseguir visualizar nós aqui temos duas possibilidades um guestbook de exemplo dos serviços de documentação da noção do domínio que ele aparece para todos os dataverses porque ele foi criado digamos no dataverse main vamos chamar assim que é o data repositório então ele vai surgir em todos os dataverses mas temos este guestbook o AOM que foi um guestbook criado só para o dataverse da unidade de arqueologia e aqui neste guestbook nós podemos clicar em preview o curador deste dataverse apenas requer que quem quiser aceder a estes dados disponibilize esta informação qual é o seu nome qual é o e-mail instituição e a posição que ocupa nessa instituição e vocês podem definir se essa informação é obrigatória ou se é opcional com isto nós ficamos a saber quem é que está a aceder aos nossos dados por exemplo para que fim é que querem esses dados vocês podem colocar também aqui uma opção que é por exemplo especifique por que motivo é que quer aceder aos meus dados e a pessoa pode escrever e assim vocês ficam também com uma compreensão mais clara de quem está a aceder e para que propósitos é que estes dados são a ser utilizados e com isto para além de terem esse controle podem surgir por exemplo oportunidades de investigação com outras pessoas pois estão a utilizar os vossos dados e podem aqui surgir novas sinergias vou fechar aqui esta janela por fim caso queiram ativar o guestbook bastava colocar aqui esta opção este visto e no fim salvar alterações o que é que eu vou fazer ok já temos mais outra opção concluída com sucesso a última aba tem a ver com as versões aqui neste caso nós ainda só vemos a versão rascunho pois ela ainda não foi publicada assim que publicarmos este dataset pela primeira vez vamos ver aqui a versão 1 e a partir daqui também já como uma coletiva ok estou aqui referi a mais versões aqui iremos ver o histórico digamos das versões do nosso dataset à medida que vamos fazendo alteração seja nos metadata seja nos fecheiros as versões vão sendo alteradas para que este dataverse aliás para que este dataset possa ficar público à comunidade basta clicar no botão publish ok a partir deste momento aí sim este conjunto dados vai ficar visível tanto no repositório como noutros agregadores onde o data repositório está agregado e este conjunto pode ser encontrável por outros até lá até que vocês cliquem em publish só vocês só aquele que está a desitar os dados é que pode visualizar este conjunto dados e é tudo a minha parte excelente está bem obrigado André excelente sim foi bastante compreensível e bem detalhado portanto a partir do momento ele também carregou no botão do publish aquele doi que está ali ainda numa fase provisória passa a ser publicado não é e portanto o mundo sabe que nós temos estes dados ok fomos aqui também respondendo algumas perguntas aqui no chat que foi bom muito obrigado a Elizabeth também a Alice ok há aqui uma pergunta que me escapou ok com tantos links aqui ok Cíntia já foi respondida no caso das entrevistas há que disponibilizar a permissibilidade de dados há indicação de um modelo estético para apresentar os diferentes estilos dos arquivos portanto não se eu estou a entender bem a pergunta e o objetivo nós não temos nós estamos ao nível da camada de descrição dos metadados e de inclusão de fecheiros temos guias que procuramos dar indicações de boas práticas a este nível ao nível depois do fecheiro em si que é depositado aqui são as melhores práticas achamos que podemos ir construindo com os curadores de cada de cada comunidade de cada coleção uma partilha de boas práticas e talvez alguns guias mais detalhados mas para já não temos isto portanto aí não temos um modelo estético para esse tipo de coisas porque não vamos entrar no domínio dos fecheiros em si dos dados que estão só entramos na representação dos datasets portanto é onde nós entramos em termos de responsabilidades de quem gera um repositório a Cintia não sei se foi se eu ajudei se cria a Cintia queria um modelo que eu desse um modelo no caso não vamos dar mas existirão-se de certeza na área ou outros colegas poderão ajudar o que é importante aqui percebermos é que nós estamos a fazer um caminho o Data Repositório é um serviço que tem aqui três ou quatro áreas que nós não quisemos definir para já porque achamos que faz muito mais sentido defender e expandir com a comunidade e outras áreas em que vamos melhorando em termos de informação de suporte à medida que a comunidade for for avançando para usar os serviços portanto e esses dados e esse tipo de informação ela está disponibilizada nos nossos guias de apoio a Paula já foi partilhando aí a informação portanto o mais importante aqui três coisas mas o mais importante é esse guia da utilização do Data Repositório no terceiro onde já estão algumas demos e informação detalhada de suporte onde por exemplo estão aquelas aquele código que basta fazer copy paste para colocar nas licenças que o André mostrou etc portanto qualquer apoio que queiram nós vamos terminar dentro de um minutinho qualquer apoio que queiram estejam à vontade para nos contactar está aqui o número de telefone do gabinete e os e-mails o e-mail para o Data Repositório outras coisas relacionadas com a gestão de dados nós também estamos a iniciar um serviço aqui de apoio também existe o Research Data mas o Research Data o Research Data arroba o sdb.minho.pt mas se não contacto o Data Repositório arroba o sdb.minho.pt vejam um guia para esclarecer e registrem-se e depois contactem-nos porque a partir de algumas pessoas já nos avisam que se vão registar e nós já sabemos já damos permissões aos dataversos outros nós precisamos de um processo de confirmação que precisamos de fazer portanto sim então se está à vontade vou só fazer aqui um final check aqui ao ao chat para ver se há perguntas portanto nós vamos deixar aqui isto aberto mais meia horinha para vocês copiarem aí para o caso terem interesse esses links que estão aí foram deixados aqui vários links podem copiar aí o chat etc para ficarem com isto guardado portanto agradeço a vossa presença de todas e de todos particularmente também obrigado aqui às perguntas da Alice da Cíntia da Elisabeth e de todas a participação de todos vocês sejam à vontade para nos contactar e vamos fazer uso deste repositório que é um serviço que conta com um profundo apoio da reitoria ele foi apresentado no dia da universidade a reitoria apoia o vice-reitor para a investigação e inovação portanto está apostado em que este tipo de recursos como o repositório e a realidade da repositório sejam os instrumentos que apoiem a maior abertura e visibilidade dos recursos de ciência que se produzem na Universidade do Minho portanto vamos usar porque é um recurso que está a dispor muitas outras instituições não têm e nós temos portanto vamos fazer o melhor para fazer uso deste repositório agradecemos muito a vossa presença os slides e a gravação ficará disponível entretanto se vocês quiserem ainda eu posso neste preciso momento partilhar já aqui os slides porque acho que pode ser útil e portanto não saem sem antes ter acesso aos slides deixem-me só aqui baixá-los pôr aqui o link para vocês slides mesmo ok já está a ir aqui aguardem só um segundinho que ainda podem fazer o download estou a pô-los aqui no chat mesmo já podem fazer o download dos slides se estiverem aqui se estiverem já alguma coisa para verificar aproveitam já porque como estão com as mãos na massa ouviram isto se estiverem alguma coisa podem fazer o download aqui dos slides que estão aqui no chat deixamos o chat aberto mais um bocadinho depois encerramos e pronto estejam à vontade para nos contactar obrigado André obrigado Paula aqui pelo apoio no webinar e estejam à vontade para nos contactar e muito obrigado pela vossa participação amanhã já sabem teremos um webinar sobre a editora especificamente numa área que é a publicação de livros que não é tão fácil e tão usual para a questão do acesso aberto mas que nós temos a sorte de ter um serviço da editora que facilita muito a publicação de livros online em acesso aberto portanto podem fazer juntarem-se a este webinar também às 14 horas que será da responsabilidade de Eloy Rodrigues e de José Carvalho para apresentar os serviços da editora e mais especificamente para este processo de publicação de livros muito obrigado pela vossa presença celebrem a semana do acesso aberto promovendo em livre acesso as vossas publicações e os vossos dados um abraço a todas e todos